Quer uma dica boa? Eu tenho aqui pra te oferecer 5 tigelas em aço inox, mais 3 espátulas de silicone. O conjunto perfeito, ideal pra você ter na sua casa. Até porque você vai usar sempre o tempo inteiro. Sua rotina vai ficar mais organizada, mais tranquila. Eu vou inclusive até tirar aqui da minha vitrine que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Pra começar, essas espátulas são da linha La Cuisine, sofisticada, super bonita. Aqui você recebe a colher, o pincel e o pão duro. Repara no cabo, cabo aço escovado, bonito, charmoso. E já vem com esse furinho, caso você queira pendurar no acessório de parede. 5 tigelas em aço inox em tamanhos diferentes. É a combinação perfeita pro seu dia a dia. Aqui, inclusive, na hora de guardar no armário, olha só, otimiza espaço. Encaixa um dentro do outro. Mas eu já vou te garantir, hein, que você vai utilizar o tempo inteiro. Até porque tem tamanhos diferenciados pra ajudar realmente. Coloca qualquer tipo de salgado, de doce, que não vai alterar o sabor. Esse conjunto vale muito a pena estar aqui no Shoptime.com.